Essa bloca, esse pente estendido, porra, eu tenho que lidar com tudo esses inimigos Minha nozinha tava na boca de fumo, conquistando isso tudo Fui da favela pro mundo, me disseram há um tempo que eu era sem futuro Olha, eu tenho só de fruto, porra, e sacudidos Favelado, cheio de grana, disseram, não era ninguém Agora querem minha fama, eu juro que eu só fiz Um cem mil essa semana de spam, isso é um invejoso O que que você me conta? Ela vem de Gucci e de Prada Eu de Nike porque eu sou tralha Põe o pentão na minha glocada, minha cintura fica esplanada Vim de baixo, agora eu tô subindo Minha nozinha, eu sou o tralha rico Vim de baixo, agora eu tô subindo Minha nozinha, eu sou o tralha rico Pera aí, vou ter que falar, tá bom? A Anitta que pediu, vai entrar naquele som O fã dela reclamou, vai ela não fazer não Não sabe que o menor de, é o menor de um bilhão Invejoso sempre me irrita Todos esses caras me irrita Todo mundo fala da minha vida Fala do menor, tem que dar mente Para o mundo, eu já parei o Brasil Ela fala menor, tote, quente bem, quente burro Eu fui lá no barra, chope, segurança me seguiu Fui na loja da Lacoste, de raiva gastei 10 mil Minha nozinha, cava na boca de fundo Conquistando isso tudo Fui da favela pro mundo Me disseram há um tempo Que eu era sem futuro Olha, eu tenho só de fute Fui lá e de fute dos fãs Favelado, cheio de grana Disseram, não era ninguém Agora querem minha fãs